Olá, hoje, sexta-feira, 7 de julho, manhã fria em São Paulo. Estamos iniciando o contato com a propaganda, oportunidade que vamos passar pelas notícias e pelos comerciais apresentados no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana. Estamos iniciando também o segundo semestre de 2023. Como nosso primeiro quadro, nós vamos dar um giro no mercado, aqui de São Paulo e lá no mercado, capixaba com a Vanessa Torres. Vamos às notícias? Pémio Colunistas lança a versão 2023, valorizando a inteligência humana. Google e ANJ anunciam o programa com foco em transformação digital. Inteligência artificial é tema do Frente a Frente, promovido pelo Sinapro Rio Grande do Sul. Veja a programação completa de palestras do Festival Elan 2023. Olá, eu sou Vanessa Torres e eu falo da linda cidade de Vitória, que como você já sabe, está no abençoado estado do Espírito Santo. Hoje a gente tem mais giro pelo mercado do estado de Capixaba. Vem comigo. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar da cidade de Viana, que faz parte da Grande Vitória, mas é a cidade que a gente peça para subir para as famosíssimas montanhas capixabas. Se você ainda não veio, precisa vir. Não perde tempo. E aí Viana, um município que está crescendo também bastante, está fazendo pela primeira vez a sua grande campanha publicitária, que ficou a cargo da Ampla. E o tema da campanha é a respeito do IPTU. Afinal de contas, as cidades, os estados e o país precisam dar aos seus cidadãos um retorno sobre aquilo que as pessoas pagam e como é que esse dinheiro está sendo utilizado. Uma campanha bem bacana e isso reforça cada vez mais a importância da publicidade para falar com todas as pessoas, com todos os públicos. E quando eu falo para vocês que esse estado só se fortalece, está crescendo, a novidade que eu tenho é que Vitória é a quinta cidade, além de São Paulo, obviamente, a ter uma ESPM para chamar de sua. Pois é, a escola querida dos publicitários do Brasil inteiro, todo mundo já deve ter feito algum curso lá, a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, agora a terrição em Vitória. A chegada da ESPM vem, então, com uma parceria com a UVB, Universidade de Vila Velha, e um grupo que está à frente disso, que é um grupo bastante influente e importante na publicidade do Espírito Santo. Um deles é Fernando Manhães, que eu carinhosamente chamo de o professor dos professores. Os professores de publicidade e marketing, a maioria deles, teve aula com o Fernando Manhães, então, salve, mestre! Um beijo para você! E também estão nesse grupo Letícia Ruski e as irmãs Silviene e Silveli Guaitoline. As irmãs Guaitoline, Viene e Lili, como são carinhosamente chamadas aqui no mercado, estão comemorando 34 anos da 4 Comunicação. Olha que lindo, gente! Uma agência que nasceu com 4 sócias, 4 jovens, poderosas, maravilhosas, ao longo do tempo, teve mudanças na sociedade, claro, mas Viene e Lili estão aí à frente dessa agência incrível, que comanda um grupo muito legal e também muito premiado. Parabéns, Viene e Lili! E também aproveito para deixar um beijo mesmo e a gratidão, porque a 4 foi o meu primeiro estágio no mercado publicitário. Olha que máximo, gente! Eu sou chique, né? Segue então para vocês um vídeo super bacana que foi feito em comemoração aos 34 anos da 4. Tem coisa que é melhor em 4. As 4 estações do ano e os pontos cardeais. O carnaval dura 4 dias. Os Beatles eram 4. Assim como o Quarteto Fantástico. São 4 os elementos da natureza. 4 as fases da lua. E notícia boa se anuncia aos 4 ventos. 4 de julho é nosso aniversário. 34 anos. Olha o 4 aí de novo. Coincidência? Não. Porque propaganda boa se faz a 4. A 4, comunicação e marketing. E se você achou que hoje não tinha nenhuma festa para contar, é claro que teve festa. A gente teve o Recall de Marcas da Gazeta na sua 31ª edição. A pesquisa do Recall de Marcas da Gazeta foi realizada pelo Instituto Futura em Inteligência. E eu trago aqui para vocês alguns resultados rápidos. A marca de café mais lembrada pelos capixabes se chama Cafuso, que é uma marca daqui do próprio Espírito Santo. Está sediada em Viana, aquela cidade que eu falei para vocês no início do nosso vídeo. A água também, a marca de água mais lembrada também daqui do estado, Pedra Azul, daquele lugar que eu falei para vocês, nas montanhas capixabes que vocês precisam conhecer também, para quem ainda não conhece. A marca de chocolate mais lembrada, não poderia deixar de ser, é a famosíssima e capixabíssima Garoto. Não dava para esquecer, não poderia ter sido outra. E o banco mais lembrado pelos capixabes foi o Banco do Brasil. Por fim, a marca mais lembrada de todas é também uma das preferidas do Brasil, campeoníssima em vários estúdios, em várias pesquisas de Recall de Marcas, que é a Omo da Unileve. Então é isso, pessoal, por hoje é só. E eu já estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. Tchau! Agora vamos voltar no tempo. Mais ou menos entre 50 e 54 anos. Com o tradicional slogan, preferido por 9 entre 10 estrelas do cinema, o Sabonete Lux apresenta um comercial muito especial, com a bela Regina Duarte, no ano de 1969. Vale acompanhar. A aparência maravilhosa que toda mulher deseja e todo homem admira é o segredo do Sabonete Lux. A espuma cosmética de Lux faz renascer a sua beleza natural. Ao acariciar o seu rosto, você saberá por que a fascinante Susan Strasberg prefere Lux. Faça com as mais lindas mulheres do mundo. Use o puríssimo Sabonete Lux. Preferido por 9 entre 10 estrelas do cinema. Todos nós conhecemos o dito popular, histórias são histórias nada mais do que histórias. Porém, caos em propaganda existem muitos, e eles são muito mais do que histórias. Então, hoje, nós vamos escutar o Douglas Michaloff, que é diretor de negócios e inovação da Compasso, uma produtora da maior qualidade. Olá, eu sou o Douglas Michaloff, sou diretor de negócios e inovação aqui da Compasso Colab, e o meu caos é uma história que não é tão distante, aconteceu até recentemente, no final do ano passado. A Compasso é uma produtora audiovisual que tem, entre outros tantos serviços oferecidos ao mercado, mas aqui a gente tem estúdios, tem muitos microfones, câmeras, spots de luz, e a gente estava um dia gravando um material para uma grande consultoria, e a CMO estava acompanhando esse trabalho, e quando a gente terminou o trabalho, a gente foi para uma área de descompressão, aqui onde a gente faz uma integração com as equipes, e ela falou, olha, posso usar o banheiro? Obviamente. Ela foi até o banheiro, e quando ela sai do banheiro, pasmem vocês, ela vira para todos e fala, nossa, vocês têm microfone até no banheiro? Aí a gente ficou indignado, como assim, microfone no banheiro? Todo mundo ficou meio no choque, assim, não, vamos lá ver, falei, alguém pode ter esquecido o microfone lá dentro? Enfim, vamos nos entender, porque você pode pensar mil coisas. E a gente entrou no banheiro, e aí eu perguntei para ela, falei, onde está o microfone? E ela apontou, ela apontou, na verdade, para o basculante do vitro, que faz o movimento para abrir e fechar o vidro, e ele é um aacho com uma bolinha na ponta, e ela achou que aquilo era o microfone, e nós tínhamos o microfone instalado no banheiro. Enfim, desfeito, mal entendido, fiquem todos tranquilos, que aqui na Compasso, nós não temos microfones, câmeras, e qualquer outro tipo de coisa dentro do banheiro, tá bom? E esse foi o caos interessante, que depois virou, grandes gargalhadas, e isso aqui dentro até hoje, é lembrado com muito carinho. Um forte abraço a todos aí, do Grandes Nomes da Propaganda. Mesmo em uma manhã fria, a nossa equipe não poderia deixar de apresentar os destaques da semana. Vamos a eles, o antigo com o novo. Só poderia dar sucesso. A Volkswagen celebra seus 70 anos de Brasil, promovendo um reencontro da inesquecível Elis Regina com sua filha Maria Rita, e realizando um dueto musical inédito. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi, e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção, eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, Nós ainda somos os mesmos e vivemos, Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu estou por fora ou então que eu estou inventando, Mas é você que ama o passado e que não vê, É você que ama o passado e que não vê, Que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Eletrizou com o mote, ou amanhã chegou, a GWM lança seu modelo Raval H6 no mercado brasileiro, que chega como se tivesse aterrizado em viagem a partir do sol. O amanhã sempre chega e ele desafia. Cria uma nova experiência de dirigir. Mais conectada. Mais limpa. Mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação. Com o híbrido que está revolucionando o mercado. Raval H6. O amanhã chegou. GWM. Hello Tomorrow. Você faz a economia girar. Em comemoração aos seus 51 anos, o Sebrae lança a campanha onde donos de carrinhos de vendas, barracas, salões são homenageados por empreender. Ei, eu estou aqui para falar com você que é empreendedor. Eu? Eu não sou empreendedor, não. É, sim. Isso aí que você está fazendo agora é empreender. Vender pastel? Isso. Eu só me viro. Então tá. Se te faz sentir melhor, vou te chamar de se virador. Quando a vida mudou, você virou o jogo. Você foi lá e fez. E hoje é dona do seu próprio negócio. Eu não sou dona de negócio nenhum, não. Gente, de quem é essa barraca de açaí? Da dona de Sara. Viu? Você é a dona. Dona de Sara. Dona do seu próprio nariz. Dona do seu tempo. Dona da banca. Vocês fazem o que for preciso. Se a estação vira, os produtos viram outra coisa. Isso aqui um povo que gosta de falar difícil chama de senso de oportunidade. Oxi, eu tenho isso aí, é? Tem de sobra, João. Massa. Tô até orgulhoso agora. E tem que estar mesmo. Se vocês não se virassem, a economia não viraria. O país não cresceria tanto. E o Sebrae tá aqui pra fazer vocês irem cada vez mais longe. Procure a gente. Tem dinheiro pra isso não, meu amigo. Quem falou em dinheiro? O Sebrae tem um monte de serviço de graça. Pô, seu Firmino, você também podia dar uma chance de graça. Aham. A gente tá aqui pra fazer o seu dia a dia ficar melhor. Então vocês podem me ajudar? Claro. O Sebrae tá aqui pra isso. A gente existe há 51 anos por sua causa. Conte com a gente. Sebrae. O nosso contato com a propaganda de hoje chega ao fim. Mas você pode saber diariamente tudo o que acontece em publicidade, marketing e propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.